O que eu percebo aqui, Confraud, é que quando o indivíduo percebe em si mesmo a ausência de maturidade que é proveniente do medo, facilmente ele percebe essa mesma falta de maturidade nos demais. E isso aí não se trata de neurótica projeção, mas sim de uma percepção lúcida. Fica escancarado isso daí. Então vai ficando fácil de perceber os vários tipos de condicionamento que nós fomos trocando aí, durante essa chamada busca espiritual, busca de autoconhecimento. E por a gente estar confuso, imaturo, a gente foi abraçando um monte de ilusão como realidade. Então pra mim hoje, não existe tal coisa como o mais elevado estado de consciência. O que existe é só a consciência depurada do medo ou ainda sendo adulterada pelo medo. Então isso daí vai pra tudo, né? Vai pra ideia de iluminação, vai pra ideia de samadhi, de moksha, né? Esse monte de nome que foi criado aí por várias culturas, né? É tudo a mesma história. Numa observação apurada, o que você vê é ou a consciência livre do medo ou a consciência amedrontada. Então o que eles chamam aí de consciência pura é a consciência depurada da ação do medo. Então existe isso aí, consciência é consciência, né? Só tem ela adulterada pelo medo ou ela livre do medo, mas ela permanece a medo. O problema é a sujeira da estrutura, a adulteração aí dos condicionamentos que provém do medo. Livre disso, a consciência é a consciência, ela permanece puro e livre, como sempre foi. No meio advarida fala consciência identificada, né, cara? Que é outro provérbio aí que eles usam, né? Consciência é consciência, cara. Ou ela tá identificada com medo ou ela tá livre no mesmo, né? Nós como consciência, né? A gente se identifica com o mental e o imaginal, cara. Na tela que passa, né, cara? As sugestões da estrutura, do programa que foi instalado, a gente acaba se identificando com ele, com as sugestões da mente, do imaginal, do sensorial. E acaba criando toda essa descarga aí, né, que a gente chama de medo, né? Que se você for parar pra perceber, pra observar mesmo, ela é ilusória, né, cara? Esse filme mental que passa na nossa cabeça aí. Do que é, do que deveria ser, do que pode vir a acontecer. Aí a gente tenta se adequar, se enquadrar a todo tempo, essas sugestões do mental, do sensorial, essas sugestões da estrutura da mente. A gente acaba se identificando com elas e tentando se adequar a elas. Mas aí da onde vem toda a confusão, né, o conflito, né, cara? Se você apenas observar e ver que aquilo ali é um mero filme ilusório, que não tem poder nenhum sobre você, cara, aí você tá livre dessa aí, dessa marra aí, né, cara? Mas é um movimento, né, cara? Porque aí vem toda a cobrança interna e externa, pra você se adequar ao protocolo, né, da sociedade. Aí é onde a gente vem toda essa distinção de tribo, de religião, de valores, né? E a gente fica tentando se adequar, se enquadrar, né, por medo de não ficar sozinho, né? Por medo de não se enturmar, de não se inserir ao coletivo. Tá muito claro pra mim que é a mente confusa, por ainda estar condicionado pelo medo, que cria essa medição ilusória, né, da consciência, e que cria pra ela rótulos do tipo consciência divina, consciência búdica, consciência transcendental, esses vários rótulos aí que estão sempre em cima de uma medição. Pra mim, hoje, a meditação, ela não passa de um cálculo. É o mais refinado impulso, emotivo, reativo e escapista. É só mais um cálculo autocentrado e ilusório pra tentar alcançar, sair desse estado de medo, de confusão, e encontrar aquele condicionamento do que seria a tal da iluminação, o tal do nirvana, né, o tal do estado búdico, o moksha, o samadhi, né, é só um cálculo escapista. Antigamente eu ficava aí uma hora e meia, duas horas sentado, em posição de lótus aí, aí dava uma acalmadinha na mente, dava aquele sonho momentâneo, né, aí saía da meditação, aí alcancei o samadhi, ah, você tá iluminado, achava que me sentiu ramana. Minha neta outro dia aí assistiu no YouTube um desenhinho lá, e a menina tava sentada em posição de lótus e com os dedinhos assim, não é aquela posição que faz com a mão, né, põe o dedo assim, um no outro lá, e fica sentado com os olhinhos fechados, e ela foi imitando. Aí eu olhei praquilo, foi assim, cara, não existe diferença dela e do adulto. O adulto também vai lá e vê um cara sentado, ouve alguém dizer que aquilo é funcional e passa a imitar, é a mesma história, né, velho, mas não funciona. É, foi aquilo que a gente tava falando, nós somos ecos, cara, eco de mestre, eco de artista, eco de moda, eco de tudo quanto é forma social, espiritual, tudo, cara, somos ecos, cara. E querer ser diferente também é outro tipo de condicionamento, é outra coisa, é outra falação da mente, ah, mas não siga a manada, não seja igual, seja diferente. Tá, mas diferente é bom, tem um monte de diferentes aí também, confusos. Querer ser igual, se ajustar, ou querer ser diferente, ser rebelde, são dois lados da mesma moeda do medo. É, só o medo com uma roupagem diferente, com uma apresentação diferente, e com medo que essa apresentação seja percebida também como medo. Apesar... 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 Apesar...